Rapaz, o assunto tá só esse aí. Olha que mocotó de crocodilo, rapaz. Já morto, inchado. Não, e o povo tudo ali, ó. Não, ó as canoinhas dos camaradas. Você vê que tem motor e tudo. Esquais andam numa velocidade só, mas isso aí é pra pescar, né? Tem uns momentos que eles param, assim, nos poções, nos negócios. Diz que os crocodilos derrubam os camaradas de dentro dessas canoinhas e engolem quase que por inteiro. O bicho tem uma goela dessa bitola, né? Deus livre. Aí esse aí diz que tava atacando gente. Eu não sei se chegou a consumar algum ataque. Acredito que não, porque senão já teriam aberto, abrido a barriga dele, né? Mas daí, por conta do perigo, aquela coisa, sapecaram uma bala no pé da cabeça dele, né? E ele afundou e foram achar rio abaixo aí, já inchado. Isso aí? Deus livre. Essa Indonésia, eu tenho pra mim que a Indonésia, Indonésia e a Austrália é um dos piores lugares pra morar. A Austrália é porque tem cobra demais da conta. Em Indonésia, apita ou engole as pessoas. Entra dentro da casa das pessoas e engole. E aí, crocodilo. É tanto bicho feio, rapaz. Ah, não, se eu morasse ali, eu não tinha amor pela terra não, rapaz. Eu rumava pra longe. Eu ia embora, hein?